Araripa pra mim é uma emoção. E me encantou o jeito dele ser, a educação, era contido, era uma criança encantadora. Ele sempre queria ter alguém perto, e se fosse alguém que ele se identificasse, que ele tivesse uma relação bacana, ele queria ficar com aquela pessoa o tempo inteiro, colado dele, né? Quando ele queria uma coisa, tinha que ser feito naquela hora. Aí, quando ele não conseguia naquela hora, ele criava uma certa irreverência. Mas depois que você conversava com ele, era um cara muito amigueiro. Um jovem, animado, alegre, que era Araripa e Coutinho, onde chegava era o sucesso. Pessoa normal, de acordo com a luta dele. Amor ao próximo. Não me deixem morrer. Não deixem o meu poema morrer. A poesia para que serve? Apenas para salvar o poeta dele mesmo. As dores dos homens não cabem no poema. A vida é uma asa partida na infância, entre o voo e o pouso. Não traçarei muralhas nem mordaças. As palavras serão meu desafio. Meu tiro de amor por entre as mágoas. Eu queria muito ter ficado em mim este tempo todo. A palavra, esta que entrego hoje em versos, havia me desenvolvido o que chamam vida. Eu não sei o que mais me come. Se a carne do bicho ou a carne do homem. Agora que acreditam que estou vivo, posso mesmo acreditar que não morri. Meu lindo valentino. Meu lindo valentino. Digo comitivo valentino. Você me faz com a luta do meu coração. A CIDADE NO BRASIL 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 E JÁ NÃO TINHA MAIS OBJETOS ERA SÓ MEDICAMENTOS JÁ TÁVA A SEU UM POUCO HIPOCONDRÍACO NEURÓTICO COM RELAÇÃO A CESÇÃO DA MEDICAÇÃO E NÓS CONVERSÁVAMOS NAQUELE MOMENTO E EU DISIA ASSIM COTÍNHO EU TÔ QUERENDO FAZER MAIS UM ESPETÁCULO SEU E ELE RIU E DISSE TAMBÉM DAQUI A POUCO VOCÊ ESTÁ QUERENDO MUNTAR TODA MINHA OBRA EM UM SÓ ESPETÁCULO E DICI GOSTARIA MUITO PORQUE VOCÊ É UM GRANDE POETA É MARAVILHOSO E AÍ A IDEIA ERA FAZER NA CENTRAL DO BRASIL QUE LOGO DEPOIS QUE ELE MORREU A GENTE CONSEGUIU FAZER NA CENTRAL DO BRASIL E AQUELE DOMINGO FOI O ÚLTIMO DOMINGO QUE EU ENCONTREI COM ELE QUEM SE LEMBRARIA DE TRAZER-ME UM PÊSSEGO NU UMA TARDE DE ANGÚSTIA DESCULPE EU CONHECI A ARARIPE NA CATEDRAL METROPOLITANA ASSISTII A MISSA LÁ E TAMBÉM PARTICIPA DO CORAL CERTO DIA ELE ME ABORDOU ERA ANIVERSÁRIO DE 13 ANOS E ME DEU UM PAPEL DOBRADO A MIM E AS OUTRAS PESSOAS QUE ESTAVAM ASSISTINDO AGUARDANDO PARA ASSISTIR A MISSA EU DESDOMBREI O PAPEL E VI UMA FRASE QUE ERA UMA VERDADEIRA POESIA SEGUREI NO BRAÇO DELE ANTES QUE ELE SAISSE PARA DISTRIBUIR ESSE PAPELZINHO COM O RESTANTE DAS PESSOAS E DISSE QUEM ESCREVEU ISSO AQUI? E ELE DISSE FUI EU MESMO E DEU UM SORRISO E DISSE MENINHA VOCÊ SERÁ GRANDE VOCÊ SERÁ UM POETA RECONHECIDO ALÉM FRONTEIRA DE SERGIPE O TEMPO PASSA O ARARIPAI ME DISSE QUE MORA NO CONJUNTO BRINGADEIRA EDUARDO GOMES Onde EU TAMBÉM DISSE EU MORO NO CONJUNTO BRINGADEIRA EDUARDO GOMES A PARTIDO ENTÃO QUASE QUE DIARIAMENTE A GENTE SE VIA FAZIA VISITAS AO PAI DELE QUE MORAVA COM O ARARIPA E COM O IRMÃO OACI O MESMO NOME DO PAI E FICAMOS INFINITAMENTE AMIGOS ERA UM AMOR MUITO GRANDE A GENTE ALMOÇAVA JUNTO ORA NA MINHA CASA ORA NA CASA DELES O TEMPO PASSA O ARARIPA ESTAVA COM SEU 16 PARA 17 ANOS CHEGA LÁ EM CASA E DIZ FÁTIMA EU SAÍ DE CASA UM DESENTENDIMENTO COM MEU PAI E EU NÃO TENHO ONDE FICAR VOCÊ NÃO IMAGINA Onde EU DORMI EU FUI VISITAR UMA PESSOA NUM PRÉDIO TIVO ACESSO PARA FAZER A VISITA NA VERDADO EU NÃO QUERIA NÃO ERA FAZER A VISITA EU FUI FUI DORMI NA ESCADARIA DO PRÉDIO PORQUE EU NÃO TINHO DE DORMIR E TINHO VEGOMHIA DE DORMIR NUM BANCO DE PRAÇA EU FUI POQUER VEIOS EU FUI NÃO VEILE PARA QUE ERA CASA EU FUI VOCÊ ME ACEITA EU FUI SÓMO NÃO AQUI NA MINHA CASA MANDO EU EU SOU SOZINHA ERA DEVACIADA SEM FILHOS A ARARIPA ENTROU ASSIM NA MINHA VIDA COMO UM RAIO DO SOL IRREVERENTE BRINCALHÃO MUITO MUITO AMIGO A Araripe dentro de casa era total irreverência, mas aquela irreverência permeada de humor, de alegria. A Araripe passou por muito sofrimento na vida, e o sofrimento modela as pessoas. Então, a Araripe mandou me chamar uns dez dias antes de morrer. A minha é o meu filho, ele estava com problemas econômicos, ele precisava de remédios, ele perguntou se poderia contar com a ajuda da gente. Graças a Deus, naquele momento, que nem sempre a gente tem dinheiro, mas naquele momento meu filho teve e conseguiu ajudá-lo. Na hora que Tiago saiu assim um pouco, ele perguntou, Fata, me diga, foi Tiago que me deu esse dinheiro? Isso foi. Ele olhou assim para o céu. Inesquecível. Tive o prazer, a satisfação de conhecer Araripe Cotinho, ainda um guri muito jovem, com aquela simpatia irradiante, e fiz uma amizade profunda com Araripe Cotinho. Todas as vezes que ele me procurava para algum problema, nós solucionávamos, porque eram problemas justos e sérios. Valorizava o intelectual de Sergipe, aquele que tinha muita criatividade e produzia realmente bons textos. Inclusive, textos que foram divulgados, não só no Brasil, mas internacionalmente. Uma das frases que marcou muito Araripe Cotinho foi a seguinte, Sacralidade versus sexualidade. Olha, Araripe Cotinho é uma pessoa que, no meu entendimento, ele nasceu até antes do tempo, né? Ele não era só um jornalista, não era só um poeta. Ele era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que via, tinha uma visão, além do que a gente enxergava hoje no jornalismo, na comunicação. E eu, como editor, a gente só via o material dele só na hora que a gente estava já publicando, que ele se achava autossuficiente, porque realmente ele era um cara autossuficiente. Então, às vezes, eu chamava o Araripe para a gente conversar sobre a coluna dele. Eu dizia, Araripe, você tem que escrever um pouco mais direto, um pouco mais linguajar, mais popular, porque não é só o intelectual que lê a coluna, ele dizia assim, mas eu sou um poeta. Mas, acima de tudo, era um ser humano que olhava para o próximo, era uma pessoa que se dedicava a ajudar, se dispunha até a fazer isso. Ele, lá no jornal, depois que ele fazia a coluna dele, ele sentava para conversar com a gente, passar as experiências de vida dele, contava muitas histórias. Então, era uma pessoa assim, muito amiga da gente, entendeu? Araripe era essa pessoa, era essa pessoa que ele não via a ele mesmo, ele também via o colega e procurava ajudar os colegas. De ter uma convivência diária, assim, ou de falar para o telefone, ou de, às vezes, não falar, mas na hora que ele precisava, o que eu precisava de alguma coisa, alguma informação, a gente se falava. Então, tipo, se a gente se batesse em algum local, ah, fazer uma pauta, ah, foi para algum evento, e chegassem os dois no mesmo lugar, eu colava. E dali já ficava a noite toda, eu tinha que ficar no grupo de Araripe ali, porque realmente eu pertencia a esse grupo. Na verdade, ele queria ter pessoas perto dele, ele não precisava ser Jaime, sabe? Se fosse Jaime, massa, mas podia ser, sei lá, amorosa, podia ser Josafá, que são amigos, podia ser muita gente. Então, enfim, ele sempre queria ter alguém perto. E se fosse alguém que ele se identificasse, que ele tivesse uma relação bacana, ah, ele queria ficar com aquela pessoa o tempo inteiro, colado nele, né? A gente foi para uma inauguração... Pera aí. A gente foi para uma inauguração de um prédio, de uma construtora famosa aqui da cidade. E ia ter um show, teve um show e tal. E a gente colou, né? E a gente passou a noite inteira dançando, assim. E essa foi uma das imagens... Certamente vai ser a imagem que eu tenho guardado, a gente dançou muito na festa. E, tipo, foi a primeira vez que eu vi a Araripe beber. Ele bebeu para o seco e tal. Eu acho que eu já tenho bebido cerveja para o seco e tal. Estava bebendo, mas, tipo, naquela... Bebendo socialmente que a gente fala. E ele bebeu e ele estava muito feliz, assim. Muito feliz. E ele dançava, sabe? Eu lembro que eu segurava na mão dele, ele gordinha. Ele disse, porra, Araripe vai cair aqui, eu vou cair junto, vai ser uma bagaceira. E eu acho que isso foi... Foi uma noite especial para ele, também. Que ele... Ele de sacanagem, ele me ferrou. Acho que dois dias depois ele fez a coluna dele que ele tinha. Ele botou uma coisa assim. O jornalista Jaime Neto... Que sacanagem dele, velho. O jornalista Jaime Neto estava... Na inauguração tal, o jornalista Jaime Neto estava muito bonito. Parecia até meu namorado. Daqui a 20, 30 anos, A gente está fazendo esse material aqui que a gente está gravando E que pouco tempo depois que ele morreu E a gente está tentando ainda compreender Talvez um dia a gente compreenda e a gente vai parar e vai dizer Rapaz, a gente tem esse cara aqui A gente tem esse cara aqui E a gente não aproveitou Porque Araripe, na verdade, era uma festa gigantesca Uma referência enquanto ser humano Que eu acho que é o que é maior de tudo Se a gente parar para pensar Porque ele era muito maior do que o que ele se apresentava às vezes para as pessoas Sim, que muita gente conheceu Araripe Poucas viram Araripe Conhecer não é o mesmo que ver Eu conheci um Araripe Que poucas pessoas conheceram Porque as pessoas viam as caricaturas Mas pouco sabiam sobre a alma Araripe, para mim Foi um pássaro humano que veio à Terra Voou até onde permitiram que ele voasse Quebrou paradigmas Desafiou padrões Ousou provocar o convencional Lutou para sobreviver Sendo assumidamente um descendente negro Órfão de uma mãe viva Que o abandonou aos três anos de idade Que foi para um orfanato Porque o seu pai, como garçom Um homem pobre também Não tinha estrutura para cuidar dos dois filhos E que tinha muitas revoltas E muitas perguntas sem respostas Mas que diante de toda a dor E de todos os traumas Que a vida lhe presenteou Não sei se foi ele que achou a poesia Ou se foi a poesia que o achou O que eu sei é que se quer entender o humano Entre o sagrado e o profano Tem que passar por Araripe Araripe partiu Para que as pessoas pudessem vê-lo de verdade Como ele de fato é Nós convivemos juntos durante muito tempo Viajamos muito Havia madrugadas que ele me ligava Aí dizia Estrela, estou morrendo Estou morrendo Venha me buscar Eu preciso ver o rio Eu preciso ver o mar Aí eu saia de casa meia-noite Uma hora da manhã Pegava ele Ele dava a volta Pensava E dizia coisas que às vezes eu não entendia Por que ele estava dizendo aquilo Eu lembro de um dia que ele disse assim Eu espero pelo dia Em que eu poderei entrar Na casa dos silêncios Em que eu não precisarei ouvir mais nada E nem dizer mais nada E eu lembro que nesse dia Ele disse uma coisa Que eu só fui entender depois Aí entra o sagrado dele A briga dele Entre o profano e o sagrado Ele dizia Estrela Não adianta O salário do pecado É a morte Quando ele ficava doente Ele me chamava Para orar nele E eu ia E nesse dia Eu abri a bíblia E caiu no salmo 70 E quando terminou Ele disse Deixa a bíblia aberta Estrela Que eu quero meditar nessa palavra E aí eu perguntei Poeta Você tem orado? E ele me respondeu Estrela É o que eu tenho feito De dia e de noite E aí eu fiquei sentada Na cadeira De frente para a cama dele A luz ficou apagada E eu esperei Ele descansar um pouco Chegou a hora De eu ir buscar Minha filha na igreja E aí quando eu me levantei Eu ia sair Sem me despedir Porque eu queria Deixar ele dormindo Ele disse Você vai para onde Estrela? Eu disse Poeta Eu preciso ir Pegar minha filha Na igreja Você precisa descansar Foi a última palavra Que eu disse para ele E fui embora E ele foi encontrado No dia de sua morte Ele disse para mim Lembrem que ele disse Que estava orando De dia e de noite E eu sei que ele estava Ele foi encontrado De joelhos E morreu de joelhos Porque só um poderia entender Araripe Aquele que pensou A existência dele Antes dele existir Só um Entendeu a dor de Araripe Aquele que ouvia A sua voz Os seus clamores E os seus prantos Na madrugada Só um Conseguiu entender Araripe Quem pensou Araripe Não compete A nenhum de nós Que estamos Sobre a terra Julgar quem quer Que seja Não Ria de rien Não Eu não me lembro Ria Ni o bem Que você me fez Ni o mal Tudo isso Me vem igual Não Ria de rien Non Não Eu não me lembro Ria É P Gabia Parabénia P Gabia B Gabia O conhece Eu me fico do passado Eu me fico Com meus meus Há Pabénia 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 L Ahora Me chagre a minha vida, eu não preciso de balayar os amores com seus trêmolos, balayar por toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien com a fé, ni le mal, nos amores com seus trêmolos, balayar por